O título de capitalização que todo mundo ama, o MSCAP Filantropia Premiável. Ao adquirir o título, você está ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande e cedendo o direito de resgate, você ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e ao tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital do Amor em Campo Grande. Além de ajudar, você pode concorrer a prêmios especiais. É, você que pode ganhar, meu amigo. Você vai ganhar. Você não pode não, você vai ganhar. Você vai ganhar muitos prêmios. Falando nisso, vamos falar de ganhadores do MSCAP. Roda, VT! A audiência do TVC agora, cidade de Três Lagoas, uma alegria muito grande estar aqui. E vocês já sabem, quando eu estou aqui na cidade, porque eu vim fazer entrega de prêmios, só para vocês conhecerem, no segundo prêmio do último domingo, Maria José de Assis ganhou 10 mil reais, ela que é do Jardim Nova Americana. E o Luiz Carlos Pereira levou uma Fiat Fastback, carro lançamento aí, sozinho também. E ele que é morador aqui do bairro Osmar Dutra. Mais quatro ganhadores no Giro da Sorte, que garantiram aí mil reais. Já estamos à venda do próximo final de semana, os nossos títulos MSCAP. Você pode procurar aqui pela cidade, no seu ponto de venda predileto, ou aqui no escritório, você também encontra. E já está valendo aí, um Creta no terceiro prêmio, um T-Cross no quarto prêmio, e mais 30 giros de mil e quinhentos reais. Garanta você também o seu MSCAP. Ajude o Hospital de Amor de Campo Grande e seja um próximo Feliz Arta. Volto com vocês aí no estúdio, um grande abraço.